Sobre as pesquisas, as atuais pesquisas, o senhor vai participar dos próximos debates? Eu não acredito em pesquisa. A pesquisa minha é essa que está na rua. Eu duvido que qualquer outro candidato tenha uma recepção igual a essa que eu estou tendo. E vem realmente no coração do povo brasileiro. No tocante é o debate. Pretendo, deixa bem claro, dos televisivos, até porque se eu participar de todas as sabatinas que me convido, eu fico muito feliz com isso, eu vou acabar não fazendo esse trabalho aqui junto à população. E esse trabalho que eu faço ao longo dos últimos quatro anos. O senhor esperava mais pessoas aqui em Rio Preto por ser o ninho tucano aqui? As últimas eleições mostraram isso? Olha só, o pessoal votava no PSDB, como eu já votei, por, entre aspas, ser oposição ao PT. E nós sabemos que, na verdade, depois da segunda declaração de Fernando Henrique II, que no possível segundo turno se uniria ao PT para derrotar um tal de Jair Bolsonaro, então acho que caiu a massa. São iguais. É o primo pobre e o primo rico. São iguais. São iguais. Ambos aí defendem o Foro de São Paulo. Ambos aí têm posições muito parecidas, no tocante de ideologia de gênero, no tocante ao comércio aqui no Brasil, no tocante a combate à violência. São muito parecidos. São contra a redução da moralidade penal. Ninguém fala sobre ideologia de gênero. Os dois partidos são favoráveis. No tocante a outras causas de aborto, etc. São muito parecidos. Então apareceu uma pessoa que realmente é diferente deles. Então a população acaba migrando para nós. Quem sou eu na política? Eu sou um baixo-crevo. Eu nunca tive, nunca sequer consegui ser presidente de comissão em Brasília. Quando uma vez apareceu a oportunidade, uma comissão até inexpressiva de direitos humanos, o meu partido lá atrás botou dois na comissão para não ser presidente e nem vice-presidente. Agora, sou uma pessoa que sempre mantive a minha linha. E fiquei muito feliz quando o Joaquim Barbosa me citou no meu salão, dizendo que era o único deputado da base aliada que não havia sido comprado pelo PT. Presidente, a base política, o senhor já se incomodou há um tempo atrás, já tem uma... hoje os apoiadores do Congresso e os senhores já foram a maior base do Congresso. O que é que está isso hoje? Olha só, tem muito deputado decente lá dentro. Não podemos botar todo mundo no mesmo saco. Conversamos com aproximadamente 120 parlamentares em quase uma dezena de reuniões. Eles querem fazer parte do futuro governo nosso, caso cheguemos lá, pela certeza, né? E essas questões, as votações, tratar diretamente com eles, evitando a liderança partidária que hoje em dia ainda funciona como um sindicato. E de acordo com o rumo de deputados, aquele líder partidário procura o governo e fala eu quero tanto os ministérios, eu quero diretoria de estatais, diretoria de bancos oficiais. E daí o problema vem. Vem a ineficiência do Estado e vem a corrupção. Nós vamos fugir disso e temos trabalhado para fugir disso. O próprio Centrão, eu calculo que hoje em dia mais da metade dos deputados do Centrão, quando fizer material, papel para botar na rua, não vai estar a cara do Alckmin lá. Vai estar em branco ou vai estar a minha cara. É o que eles têm dito para mim, até porque botar a cara do Alckmin é pedir para perder o voto e perder a eleição. O que o senhor vai fazer com os oito segundos de tempo de televisão? Em nome da família, meu nome é Jair Bolsonaro, presidente 17. Um abraço aos homens, um beijo às mulheres. Valeu! O aborto nunca foi favorável, certo? E sempre foi o contrário ao aborto. Hoje você tem o aborto em três casos conhecidos, no estupro, risco para a vida da mãe e a nem ser faria. Se passar por mim, se o Câmara e o Senado já aprovar, e eu for presidente, a minha caneta vai arrebentar esse projeto. E aproveitando o gancho da Venezuela e a situação em Rorâmia, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho como deve ser o tratamento aos refugiados, como se fosse o governo seu. O grande exemplo da Venezuela, não podemos continuar flertando com o perigo. Não podemos deixar que o Brasil cada vez mais se aproxime do regime que existe na Venezuela. No primeiro momento, a classe mais rica foi para os Estados Unidos, Miami. Depois, a classe média começou a se invadir para o Chile e para a Bolívia. E agora os mais pobres estão vindo para o Brasil. O governo brasileiro, do PT, quando isso tudo começou, se fosse um governo democrático e sério, teria feito gestões junto à Venezuela para que esse regime não continuasse agravando a situação do seu povo lá. Não fez porque, para o PT, interessa algo parecido com a Venezuela no Brasil. Tanto é que o Lula já disse certa vez na Venezuela que lá poderia faltar tudo, menos democracia. O Maduro, tudo continua se agravando. Agora, o que nós não podemos fazer? Eu sou humano, tá? Eu respeito os direitos humanos de quem realmente está na situação crítica, como eles estão, mas não podemos deixar nas mãos do governo de Roraima resolver esse problema. Estive duas vezes em Roraima nos últimos dois anos para ver, basicamente, essa questão da fuga dos venezuelanos e uma outra questão também ambiental e indigenista lá. Comuniquei, na época, ao Ministro da Saúde, dos problemas que eles enfrentavam lá. E conversei com algumas pessoas do que realmente deveria ser feito. Não fizeram nada e chegou um ponto que explodiu essa situação lá. Não acho que deve haver nada de violência lá, mas foi uma reação do povo e o governo continua de postas para esse problema. O venezuelano não está saindo de lá porque quer. Está fugindo da fome e da ditadura. O senhor acha que o ministro, a Luísa Nunes, que é aqui de Rio Preto, está atuando bem nesse sentido, está conduzindo bem essa questão? Primeiramente, é uma vergonha que ele é autor da lei da imigração. É uma vergonha. O motorista do Marighella, a Luísa Nunes Pereira, aprovar uma lei de imigração onde o Brasil tornou-se um país de fronteiras abertas. Com todo respeito, é a mesma coisa que você derrubar as portas e janelas para a casa aqui no Brasil. Você está pedindo para ser roubado no mínimo o que poderia acontecer. É o que fizeram com o Brasil. Hoje, qualquer um de fora que vem para cá, de acordo com a lei de imigração do senhor Aluísa Nunes, tem mais direito do que qualquer um brasileiro. O Brasil não pode ser um país de fronteiras abertas. A questão de acolhimento do Benezuelano é uma coisa. Acredito que você poderia buscar a ONU para que crie campos de refugiados, para atenuar esse problema deles e da população, não só de Boa Vista, bem como de Pagará. O senhor falou em buscar a ONU para criar campos de refugiados, né? O senhor poderia explicar isso melhor? Onde seriam criados esses campos? O que o senhor pediria para a ONU? Também queria que o senhor explicasse melhor que o país não pode ter fronteiras abertas. O que o senhor pretende mudar? Fronteiras abertas é a lei de imigração. Você sabe, vamos supor, para um navio no posto de Santos, com 5 mil pessoas lá dentro, não interessa de onde vem, tem direito a desembarcar e andar livremente pelo Brasil. É isso que está na legislação. A questão de ONU, local de campo de refugiados. O local é perto da região de fronteiras. A gente não pode fazer um campo de refugiados para a Venezuela, nada que em São Paulo. O governo do PT aqui em Rio Preto inaugurou mais de 10 mil casos dentro do programa Minha Casa Minha Vida. O senhor pretende manter esse programa, Bolsa Família? Qual a sua opinião em relação ao governo populista? Minha Casa Minha Vida. O que nós pretendemos fazer é eliminar o Ministério da Cidade e mandar o dinheiro diretamente para a respectiva prefeitura para que ela gerencie isso daí? E isso não vai contribuir com a corrupção? Mandar dinheiro para a prefeitura? Não, olha só. Vai ter fiscalização? 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 O meu entendimento é que o prefeito é muito mais fiscalizado que o governo federal. É a questão de Bolsa Família. Atacar fraude. É comum aparecer em auditorias milhares de pessoas que não têm direito àquilo. E o critério para admissão foi muito à vontade, ok? Até porque você pode economizar e, quem sabe, pagar melhor quem realmente precisa. A sua proposta para a reestruturação das nossas forças armadas que estão sucateadas? Primeiro, né? Por que as forças armadas foram sucateadas do governo do PSDB ao PT? Porque nós, as forças armadas, somos o último obstáculo para o socialismo. Então, bateram muito na gente, em especial, numa chamada Comissão Nacional da Verdade. Alguém acredita que o PT tem algum compromisso com a verdade? E não bate apenas em nós, não. Bate nas forças auxiliares, em especial a polícia militar. Não existe ditadura civil. Todas as ditaduras são militares. E nós, no Brasil, em 64, evitamos que fosse implementada aqui uma ditadura. Porque as forças armadas não se renderam àquela pretensão de jongular. Tanto é que, no dia 2 de abril de 64, o Congresso cassou o mandato dele. E só aconteceu porque tivemos três governadores, né? O do Rio, Minas e São Paulo, que jogaram pesado no topo entre Carlos da Serra, Carvalho Pinto e Ademar de Barra. E aquilo que aconteceu foi um clamor da sociedade. Inclusive, agradeço ao AB por ter ajudado naquele momento, junto com a ABI, junto com os produtores rurais, que não queriam ver suas propriedades levadas na marra para a reforma agrária, como o Brizola pregava naquele momento. Os empresários, que não queriam ver suas empresas estatizadas. A Igreja Católica, que os padres pregavam muito que deveríamos resistir àquele momento. E, graças a Deus, tudo ocorreu certo. E 20 anos depois, como disse nosso querido Roberto Marinho, eu posso repetir para vocês a primeira frase dele aqui, se quiserem, né? do editorial de 7 de outubro de 1984, onde ele começa a participamos. Participamos e o seu editorial vai até o final tratando desse assunto, onde ele se orgulhou e muito não ter deixado o Brasil virar uma ditadura do proletariado. A revista Time justamente traz hoje uma entrevista que fala que o senhor vê o senhor como amante da ditadura. É isso mesmo? Eu sou hétero, cara. Será que eu passei a mãe de ditadura? Eles não têm o que falar mais, por isso estão perdendo espaço. E até no Brasil, com todo o respeito que eu tenho à nossa imprensa, nos últimos três anos perderam quase 40% da vendagem da mídia de papel, por questões econômicas e também por questão de não acreditar muito no que se escreve. Minha expressão é a Folha de São Paulo. Até hoje eu tenho um trauma comigo com a senhora Valderice, lá do Açaí, lá de Angra dos Reis. A Folha atachou de fantasma no dia 10 de janeiro desse ano. E no dia 10 de janeiro, segundo o boletim administrativo, deu 9 de dezembro da Câmara, ela estava de férias. E eles não se convencem disso. Em mentir, fizeram uma campanha em cima de uma mulher coitada, negra, pobre, humilde, até que ela entrou na lojinha de açaí que não fatura R$ 500 por mês, talvez para a irmã ir no banheiro, com toda a certeza, e foram lá. Ah, fantasma! Resolveu o problema do Brasil. Acharam o foco de corrupção no Brasil. Essa empresa não pode continuar a gente dessa maneira. Queremos a verdade acima de tudo. Com verdade, todos nós cresceremos e não teremos mais demissões do lei de vocês. e aí você sabe que está especial ao Sistema Globo. O que o senhor pediu para retirar, então, as reportagens no TSE? Não pedi nada de direito de resposta. Aquilo está publicado de forma equivocada. Eu não li a matéria. O que nós pedimos junto ao TSE é o direito de resposta. Seria censura? Existe censura. Agora, tem órgão de imprensa que está preocupado e ele não dá mais dinheiro da propaganda oficial para eles. Isso pode acontecer. Assim como hoje em dia, tem um grande órgão de imprensa que pela mídia técnica devia receber 40%, recebe 80%. Isso não pode continuar acontecendo. Devemos democratizar a propaganda oficial do governo. O governo precisa, sim, anunciar, são programas de vacina, entre tantos outros, que precisar da mídia. E é para ser gasto de forma democrática com vocês, levando em conta a mídia técnica. O que o senhor pensa do Pacto Federativo em relação aos prefeitos, que vivem uma situação muito complicada? O senhor falou sobre a questão do Minha Casa Minha Vida repassar dinheiro diretamente às prefeituras. As prefeituras não conseguem desenvolver simples projetos para garantir o saneamento básico. Como é que fazer isso, mudar a situação? Olha só, você faz o saneamento básico. É uma fortuna sem gastar com isso aí. Quem vai falar que vai resolver isso, está mentindo. Não tem recurso para tudo isso. Agora, como um todo, como regra, nós pretendemos fortalecer o Pacto Federativo. Eu gostaria de não ver mais prefeito em Brasília. É comum você ver prefeito, Padre da Romaria, com o Pires na mão em Brasília. É o recurso não andava. Logicamente, uma certa regulamentação para não extrapolar, como não deixar contratar mais gente em cima daquele recurso, aplicar naquilo que o prefeito até achar o que é melhor para o seu município. Se você acha que é melhor aplicar em saneamento aquele recurso, aplica. Melhor que construa de casa, construa. Fica a cargo do prefeito, da comunidade local e da sua Câmara de Vereadores. O senhor é a favor da privatização das estatais, Bolsonaro? Nós temos, se não me engano, 147 estatais. Um terço criado no governo do PT. Esse um terço, eu acho que imediatamente você tem que ou extinguir ou privatizar. Aí sobra aí, sobra dois terços. Com toda a certeza, o outro um terço, de acordo com o modelo, o Golden Share é muito conhecido, o caso do Embraer, você pode partir para privatizações. E se você, hoje em dia, botar no mercado, quero vender empresa tal para qualquer um poder comprar, a China vai comprar o Brasil. Tem uma enorme preocupação com privatizações, com capital de fora, em especial da China. A China não está comprando no Brasil, ela está comprando o Brasil. Tenham cuidado com isso. Inclusive, fala-se, bastante avançado, vender terras agricultáveis para eles. Certo, Navan? Olha, a China tem um bilhão e quatrocentos milhões de habitantes. Eles estão investindo no mundo todo, não é para o bem desses países, é para o bem de si próprio. E eles estão certos, errados como nós. Nós não podemos abrir mão da nossa segurança alimentar. E deixo claro, quando a China compra alguma coisa, não é nada privatizado, é estatizado. Tomemos cuidado com isso. Eles acabaram de entrar no NIOB de Catalão. Eles estão comprando a linha de transmissão, portos, vão entrar em terra de forma bastante agressiva. Nós vamos acabar sendo inquilinos de nós mesmos. Cuidado que nós podemos perder o Brasil. Vamos ter que procurar um outro D. Pedro para declarar a independência e o monte. Mas tem que ser um D. Pedro? Não com uma espada, mas com uma bomba atômica que nós não temos.